mais uma demonstração pessoal do NT em ação pessoal eu quero fazer uma demonstração pessoal sobre na área da culinária pessoal na área da culinária eu quero mostrar pessoal como é que se faz o tabu gosmeiro para fazer o tabu gosmeiro pessoal ficar saboroso se você tem um comércio para chegar cliente no seu comércio seja para sua família seja para ficar um tabu saboroso pessoal eu vou fazer aqui uma base pessoal quando está o tabu gosmeiro primeiramente pessoal vamos lá olha pessoal caixa de leite uma caixa de leite pessoal caixa de leite vem o leite condensado pessoal o pacão tava bem gostoso pessoal tava bem gostoso tá bem gostoso tá bem gostoso pessoal e aí e aí e aí e pronto pessoal a caixa de leite foi embora agora vem o creme de leite pessoal entendeu tá ficando de leite e aí a caixa de leite pessoal agora vem pessoal meu amor é só a liga pessoal a liga dia liga nữa talvez o que eu falei aí, irmão, onde é que eu encontro essa liga neutra, pessoal, irmão, pessoal, é o seguinte, na casa de embalagem, hoje em dia, pessoal, hoje em dia tá muito fácil de comprar as coisas, entendeu, hoje em dia é muito fácil, não é aqueles tempos atrás não, pessoal, entendeu, você vai na casa de embalagem, o que você quiser, e lá encontra de tudo, pessoal, você vai, pessoal, olha, duas colheres de liga neutra, pessoal, duas colheres, duas colheres, aí eu venho, cinco colheres de açúcar, pessoal, cinco colheres de açúcar, uma, pessoal, duas, três, quatro, cinco colheres de açúcar, pessoal, cinco colheres de açúcar, aí eu venho, pessoal, aí eu venho, bato ele, pessoal, entendeu, ele bateu bem, bateu, pessoal, é pra misturar os ingredientes, bem misturado, pessoal, entendeu, ele bateu bem, bateu, pra ficar bem saboroso, como que eu bato ele, pra passar, mas tá bem saboroso, é de, dois minutos, pessoal, olha, tá bem saboroso, dois minutos, entendeu, pessoal, aqui, aqui, pessoal, eu vou fazer, dois tipos de tabu, dois tipos de tabu, é o tabu, com chocolate, com descondensado, e vou fazer, um morango com chocolate, dois tipos de tabu, como eu vou fazer, dois tipos de tabu, pessoal, eu tenho que dividir, pra duas tarefas, duas, duas partes, bom, pessoal, aqui, ó, agora eu venho pra cá, pessoal, mas não tarefa, hein, não parou por aí, não, aí eu venho, pessoal, cinco colheres de leite, pessoal, cinco colheres de leite, cinco colheres de leite, uma, dois, três, quatro, cinco colheres, pessoal, cinco colheres de leite, aí eu venho, pessoal, pronto, pessoal, desliguei, aqui, aqui vem, pessoal, ó, vai ficar bem claramente, pra vocês, pessoal, até que é o que eu vou fazer, com isso aqui, pessoal, vou fazer aqui, vou fazer, quatro tabu, pessoal, dois de chocolate, com leite condensado, dois de morango, com chocolate, pessoal, a gente já mostra, pra vocês, pessoal, ó, por aí, o chocolate que eu uso aqui, é esse aqui, pessoal, vai deixar a colagem, bora, pessoal, vai deixar a colagem, vai deixar a colagem, viu, vai deixar a colagem, aí você vem, pessoal, aí você vem, pega a bolsa, pessoal, pega a bolsa, pra isso, pessoal, já vou deixar, aquecer, aquecer mais a água, pessoal, vou aquecer mais a água, aí você vem, aí você vem, aí você vem, olha pessoal, 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 você não se esqueça, pessoal, e dá aquele like, e se inscrever no nosso canal, entendeu, se inscreva, entendeu, compartilhe, entendeu, para reforçar nosso canal, pessoal, entendeu, isso é bom pra nós, sempre dá uma assistida, aprender algumas coisas, entendeu, isso é muito interessante, pessoal, aqui eu venho, pessoal, aqui eu dou, dois nozinhos, olha, na bolsa, e me deu um mês, mais ou menos, como a água já está, já, quase pronta, pessoal, a minha vem aqui, olha, na água, pessoal, e manchou, olha, coisa de mais um pouco, pessoal, entendeu, vem com isso aqui, pessoal, olha, aí vem, e aí, e aí, não se esqueça, pessoal, que sempre, entendeu, aqui pega mais um pouquinho, ainda, pessoal, aqui pega mais um pouquinho ainda, aqui você vê, pessoal, não pode deixar a bolsa com ar não, não pode deixar a bolsa com ar não, pessoal, se a bolsa tiver ar, você tem que ir lá, olha, coisa mais linda, fica aqui, agora vem um outro, deixa eu ver o tamanho dele mais ou menos, vou botar mais um pouquinho, meus clientes, meus clientes, pessoal, felizmente, ele gosta do meu tabu, por quê? Pessoal, já segui, meu tabu aqui, não usa água, você pode ver, aquele aqui, deu, serviu tudo a preparamento, é leite de caixa, leite condensado, creme de leite, entendeu, pessoal? aqui está, pessoal, aqui, olha, aqui é uma parte do outro tabu que eu vou fazer, o tabu que eu vou fazer também, pessoal, é o morango com chocolate, aí eu venho, pessoal, duas colherzinhas de morango, pessoal, duas colherzinhas de morango, isso aqui também, pessoal, tem que limpar, porque ele melha bastante, isso aqui, tampo, apresenta aí, pessoal, não esqueça, não esqueça, meu tabu, ele não leva água, pessoal, tem alguém aí, use para não tabu por meio aí, bola por no ar, não tabu, pessoal, entendeu, mas não faça não, use, usa, usa, boa para os seus clientes, sei lá para quem for, entendeu, coisas boas, aqui eu vendo, aqui eu faço para o meu comércio, pessoal, e quem quiser vir experimentar esse tabu aqui, pode vir mesmo, pode vir, aqui vem, pessoal, mais uma tarefa, você vem, ó, mais outra bolsa de novo, ó, ó, aqui ó, pessoal, pessoal, nozinho aqui, só para, só para, para a demonstração, aqui você vem na água quente, pessoal, na água quente, entendeu, a gente pega ele um pouquinho lá, aí que você vem, tem que coger a bolsa um pouco, pessoal, porque às vezes fica muito ar, entendeu, esse ficou muito cheio, mas, apesar do ar, entendeu, deu nó, mais um tabu, pronto, tabu com ele, pessoal, deu, mais outra, aqui, pessoal, seguinte, você pode, passar muito a bolsa não, passar a bolsa aqui, a tendência é estourar a bolsa, e você perder, todo o seu, os ingredientes, tem que tirar o ar de dentro, e trouxe eu, trouxe assim, da minha bolsa, para isso, o nó aqui, pessoal, o nó no terminal dele aqui, o nó aqui tem que ser bem apertado, entendeu, que é, se você amarrar, dar o nó aqui, e ficar um pouco enfogado, ele pode chegar, a vazar, pelo nó, entendeu, aí tem que apertar o nó, quatro tabu, pessoal, quatro tabu, entendeu, pessoal, seguinte, não se esqueça, e dar aquele like, se inscreva no nosso canal, passe para os amigos, para as amigas, assiste para por aí, que nós estamos juntos nessa batalha aí, entendeu, primeiramente em Deus, e nos amigos, nas amigas, entendeu, sempre eu estou compartilhando, com os amigos aí, conversando com os amigos, entendeu, aí qualquer coisa que você me procura, procura minha esposa, procura Anderson, que é o menino que faz toda a filmagem, entendeu, e aí nós vamos nessa batalha aí, pessoal, nos ajuda aí, em nome de Jesus, nós vamos nessa batalha, em breve, breve, temos mais vídeos aí, para nós assistir, pessoal, pronto, pessoal, mais um vídeo aí, de NT em ação, hoje na área culinária, é isso aí, pessoal, curta, comenta, compartilha, e se inscreve lá no canal, obrigado, pessoal,